Uma das principais coisas que a comunidade pede para o Minecraft Bedrock são os mods que a comunidade de Minecraft Java tem. Isso é uma coisa que incomoda bastante, porque a quantidade de mods para Java é realmente muito maior do que a quantidade de mods para o Bedrock. Mas isso pode começar a mudar com a última beta, a 1.16.100.56, que além de muito bugada, tem algumas novidades bem interessantes, mas no vídeo de hoje eu vou focar em apenas uma delas, que são as novas configurações de blocos. Isso é muito legal e assim, eu estou bem animado. Eu até demorei a trazer esse vídeo aqui para o canal, porque eu estava entendendo um pouco como que fazia isso e eu achei um Edom aqui para mostrar para vocês o que nós poderemos ver a partir de agora. Mas antes de continuar esse vídeo, eu gostaria de fazer um convite para você que está aí assistindo ele agora. Para você que não me conhece, o meu nome é Gil. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda aqui no canal. Eu faço vídeo todo dia às 11 horas. Tem vídeo de novidade, de construção, de opinião, de aventura, de curiosidade, tudo sobre Minecraft Bedrock. Então se você quer estar totalmente ciente de tudo que está acontecendo, de todas as grandes novidades e também curtir um survival com a gente, se inscreve aqui no canal nesse botão vermelho aqui em inscrever e também deixa o like aqui, porque ajuda muito a gente a chegar em outras pessoas que, assim como você, são apaixonadas com Minecraft Bedrock. Agora sim, vamos para o vídeo. Bom, como vocês estão vendo, tem uma seta vermelha aí no meio e isso é um dos bugs dessa beta aqui, mas eu não vou falar sobre ela em si, eu vou fazer um outro vídeo para falar sobre as modificações dela. Eu vou focar aqui nesses itens que eu estou na mão. Todos esses itens aqui que eu estou na mão, nenhum deles existe no Minecraft normal, tá? Eles foram criados. Isso porque nessa beta foi adicionado novas configurações, personalizações de blocos. Então aqui ó, nós temos esses blocos aqui que foram desenvolvidos. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo, tá? Foi um gringo que fez esses blocos, inclusive essa aqui é a skin dele. E é o seguinte, cara, isso aqui vai nos dar uma possibilidade gigantesca que começa a revolucionar. Tipo, sabe aqueles Edons que eu adicionei lá na série do Bedrock Survival, que é o de pegar a cabeça, esse tipo de coisa assim? Pois é, para poder desenvolver ele, o Fox teve que fazer algumas gambiarras, né? Para poder chegar naquele resultado, porque o Minecraft Bedrock não tem as mesmas coisas, digamos, as mesmas possibilidades de personalização de bloco que o Java tem. E com essa modificação aqui a gente começa a alcançar o Java. Vamos começar aqui por esse Slime Crafter meio esquisito, tá vendo isso aqui ó? Bom, pois é, você vê que essa borda preta em volta dele é o Hitbox, ou seja, se eu encostar aqui eu não vou conseguir passar. Se eu colocar ele no chão, calma aí que esse aqui é um outro bloco. Se eu colocar ele no chão, eu vou subir e isso é uma coisa que a gente pode personalizar agora, tá? E isso é um, esse Hitbox pode achar que é uma coisa muito boba, mas na verdade isso impede, ou na verdade dificulta, vários Addams de serem desenvolvidos e adaptados para o Minecraft Bedrock. Ou seja, talvez em um futuro próximo nós veremos os mods que tem para a Java serem adaptados para o Minecraft Bedrock. Isso ia ser um sonho, né? Então aqui ó, no caso dele, vou até mudar o meu modo de jogo aqui para a gente poder explorar ele melhor, ó. Olha só que coisa bizarra, a seta tá mudando de cor. No caso dele ó, olha só o que você pode personalizar para você ter uma ideia. Quando eu vou quebrar ele, olha o barulho. É o barulho de slime, então além de você conseguir personalizar o barulho, olha que coisa bizarra. Quando a gente entra nele, nós temos aqui uma crafting table completamente personalizada. Isso você pode configurar através de qualquer bloco. Isso é a coisa mais bizarra do mundo. E vocês não viram nada? Pera aí, deixa eu quebrar uns blocos de grama aqui. Que se eu pegar 4 gramas, aqui dentro você consegue fazer qualquer receita que você quiser, ok? Só que essa receita aqui ó, ela só funciona aqui dentro. Se eu tirar aqui ó, e vamos no meu inventário e usar aqui a terra, ela não vai funcionar. Isso abre mais portas para outras coisas fantásticas que podem vir por aí ó. Então pera aí, aqui ó. Vou pegar aqui, vou fazer diamante. Quer ver ó? Agora eu vou pegar mais terras aqui. E olha só, com mais 9 terras a gente consegue fazer um bloco. Só que a gente não consegue transformar esse bloco de diamante mais em diamante, porque não foi configurado. Ou seja, é completamente configurado. Só que, uma dúvida, até que a pessoa que fez esse add-on aqui ficou, é se no futuro a gente vai poder ter crafting tables assim ó, esses crafters aqui, com mais de 9 lugares. Isso ia ser muito legal. Imagina ter uma crafting table gigante aqui, que você consegue fazer várias coisas igual alguns mods do Java tem. E sabe esse bloco aqui que eu tô na mão, que é o de vela? Pois é, olha só, a gente consegue definir ó, crafts personalizados né? Então, aqui a gente conseguiu fazer a vela, a partir dessa crafting table meio maluca. E o mais bizarro é isso aqui ó. Vou até pegar o bloco de slime e o slime normal e vou me tirar do criativo, que é uma coisa bem maluca que ele fez. Olha só, se eu pegar e colocar aqui ó, slime, o bloco de slime, uma terra, um bloco de grama, no caso, e uma galinha. Cadê? Cadê a galinha aqui ó? Eu posso craftar esse bloco de slime aqui cara. E o mais legal é que você pode colocar em qualquer lugar, olha só, não precisa que é negócio igual a espada e provavelmente né, você pode configurar isso também, então é bem legal. E além disso, é claro né, você consegue também, além do barulho, você consegue ó, padronizar o que que aquele bloco vai dropar. Por exemplo, quando você quebra o slime, ele dropa a bola de slime. E a outra coisa que você pode fazer é o seguinte, esse bloco aqui ó, ele é, vou até mudar aqui pra noite, ele tem luz própria. assim como esses aqui, então você pode definir se um bloco tem luz ou não tem luz e ele também é a prova d'água. Se a gente jogar água nele aqui, não vai destruir o bloco, olha lá. E olha só outra coisa também bizarra, se qualquer item cai acima, calma aí, deixa eu fazer esse negócio aqui, olha lá, quebra o item. E seria bem legal também se a gente pudesse definir se aqueles itens tem ou não gravidade né. Bom, vamos dar uma olhada nesses outros itens aqui ó, vou até mudar o meu modo de jogo novamente, quando você quebra a vela, não dropa nada, porque é um bloco convencional. Aqui eu já mostrei ó, vai dropar o slime. Aqui ó, usa, é um bloco de grama, só que de vinha né. E vocês viram que ele pode ficar um pouco estranho na mão ó, olha só como é que ele pode ficar bem bizarro. Mas isso aí, na verdade, é só um addon de teste mesmo, ok? Isso tem, dá pra ver atrás de mim. Olha só que coisa bizarra, é só um addon de teste mesmo, parece aquele vidro né, pra dar que tá com o mesmo bug que o vidro. E aqui ó, dropa bambu, esse aqui ó, o hitbox dele, como você pode personalizar, ele deixou pequenininho. Será que a gente consegue colocar um em cima aqui? Consegue, só que olha que coisa bizarra, o hitbox dele tá aqui embaixo, mas ele só fica aqui, ou seja, parece que aqui tá contando 64 pixels né, que é a altura de um bloco convencional. Que maluquice. E vamos ver o que que dá quando a gente quebra ele? Pera aí. É carne. Tipo, nada a ver com nada velho, carne. E você pode personalizar também o nome dos itens que dropa. Como não tem a gravidade, vai ficar voando ali. E olha só aqui ó, o legal é que você pode também ó, esse aqui ele tem hitbox, mas você consegue configurar se você pode passar ou não dentro dele né. E aqui se não me engano, quando quebra, olha lá ó, vai dropar o item certinho mesmo. E é claro que tem várias coisinhas né, que a gente tem que aprender e tal. Aqui no caso eu tive que quebrar o bloco aqui de baixo ó, senão o pé da galinha fica ali ó, preto. Mas imagina se você pudesse empalar os bichos no Minecraft. Tipo, a galinha pra colocar de decoração no seu mapa, ia ser super legal. Vamos ver o que que a gente vai conseguir aqui ao quebrar ela. Carne, parece que você matou a galinha, só que não matou, cara. Coisa mais bizarra. Então é isso pessoal, a 1.16.100.56, além de tá muito bugada, isso vocês vão ver no próximo vídeo que eu vou lançar aí pra vocês. Além dela tá extremamente bugada, ela foi um marco muito importante pra gente começar a ter addons mais mods, mais personalizados e mais legais para o Minecraft Bedrock. Então eu resolvi trazer aqui pra vocês, porque agora a gente pode aumentar as nossas expectativas. Tomara que essa versão saia logo e que os desenvolvedores possam colocar as mãos nela. e, bom, trazer vários e vários mods legais pra gente jogar. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um grande abraço. Até o próximo amanhã às 11 horas. E fui! Até agora eu achei essa coisa muito bizarra. Peraí, será que é se a gente pegar isso aqui e colocar... Ah, não vai fazer nada, né? Mas é muito bizarro esse trem, véi. De poder se personalizar o craft. Ah, meu Deus do céu. É esse povo que joga Minecraft.